Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O quê? Esse束 Joel S plenca que realmente nos dá uma sensação real para o veículo. É claro que temos o centro do o show, que é chamada de Love Car, que é um 956 Cadillac Sedan de Ville. Um tremendo car. Eu acho que foi no Daily News um pouco de dias atrás. E é isso agora? É isso agora. O que é isso hoje? Bem, o valor do carro é 1.3 milhão. Wow, wow. É impressionante. Nós trouxemos outro carro, que é um chrome Volkswagen CC, também 2000. É chamado Robi, Robi the Robot. Isso são pequenos robôs em todo o carro. É um veículo muito bonito. E, finalmente, há o 2012 Ford Focus, com a Erica Aquatic Convention. Eu gosto desse carro. É muito bonito. É muito diferente do outros outros. E se as pessoas querem reachar você, como eles podem reachar ao Lawrence Cartel? Bom, eles podem sempre olhar para o site www.cartelart.com. E, claro, eu vei. E, claro, o e-mail é cartel. AOL. Muito bom. Bom, em nome de todos nós, nós queremos agradecer você. Você é incrível. AOL. 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 I like that one a lot. Yeah, that is good. So here you gotta do three. Hit the bottom corner, whatever you like. Two more. Three more on the table and we're done. I'll come get these. One second. One second. All right. I'm gonna be broken. I'm gonna be broken. E aí